Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotos, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado almoçar, e se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, dá um pulinho no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 coisas com 4 numeral no lugar do A, é lá que a gente faz a pauta, decide o que vai ser falado aqui, manda link, manda notícia, manda coisas que podem virar vídeo, quem sabe a sua ideia se transforma em conteúdo aqui. Hoje vamos falar de recebidos porque o Eduardo Pacheco Freitas, que é professor de história e tracker, mandou pra mim aqui, utopia e crítica social de Star Trek, uma análise da série muito bom e também de brinde, o O'Brien deve sofrer, que é uma análise das histórias de sofrimento do Miles O'Brien no Star Trek Deep Space Nine, muito, muito bom, eu adoro esse tema, adoro não só Star Trek como também toda a sociologia envolvendo, Eduardo Pacheco Freitas, editora Autografia, Autografia, muito obrigado, vou ler com certeza, deixar aqui, se você também escreve, se você tem alguma produção, se você tem alguma coisa na mão aí, manda pra mim, que eu mostro aqui no canal, a caixa postal tá aqui na tela, vamos dar apoio aí pra quem faz cultura e trabalha com arte nesse país, precisamos muito. Vamos ao nosso assunto de hoje porque temos já, abemos, classificação indicativa de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, e é aquilo que a gente já sabia que ia ser, né, PG-13 é a classificação indicativa de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, é o filme mais sombrio do Homem-Aranha, é um filme mais duro, é um filme que vai explorar mais coisas densas e violentas e agressivas de acordo com o próprio Tom Holland, porém, não passa daquela, daquele limite do PG-13, como são todos os filmes da Marvel Studios, todos têm a mesma classificação indicativa e eles trabalham pra que todos tenham a mesma classificação indicativa, porque é um modelo de negócios, é um modelo de produção do UCM e não ia mudar agora, eu acho que ninguém na galáxia estava ainda com expectativa desse filme ser rated R, não tem condição de ser, trata-se de Homem-Aranha, um personagem extremamente popular, né, entre os adolescentes e, claro que, colocar uma classificação indicativa proibitiva pra quem tem menos de 18 anos seria um tiro do pé, seria algo que nem o Venom, que é um personagem anti-herói, que tem uma violência mais intrínseca, foi capaz de arriscar, um móbio às vezes não arriscaram, que é um vampiro, sangue, nome-aranha não ia ser jamais rated R, acho que isso não tinha nenhuma condição de ser, porém, ultimamente eles têm empurrado o rated R até o limite, The Batman do Matt Reeves, a gente sabe que também não é rated R, que também é PG-13 e temos informações que eles forçaram a barra até o limite da classificação, negociaram até a última cena pra poder passar Batman do jeito que eles queriam fazer, bem denso, bem psicológico e violento, mas ao mesmo tempo entrar dentro da classificação. O próprio Venom, tempo de carnificina, tem uma F-bomb, que eles chamam, tem aquela palavra com F no final e que passou não sei como, no PG-13, ali jogaram um lobby forte pra poder liberar. Já o Homem-Aranha, eles dizem que tem ação e violência, o Homem-Aranha é longe de casa, né? Ação e violência, linguagem e alguma sugestão rápida. O que que são esses comentários sugestivos breves? Quer dizer que pode ter alguma citação sexual, pode ter alguma sugestão sexual rápida e não gráfica, né? Não com todas as palavras, com todas as imagens. Pode ter alguma coisa envolvendo sexo sugerido. E também violência e ação é o que a gente já tava esperando, né? Todo filme da Marvel tem. E linguagem, linguagem é uma coisa nova, porque em outros filmes, tava dando uma olhada, em outros filmes da Marvel Studios, do Shang-Chi, Viva Negra, todos têm a mesma, a mesma indicação. Ação e violência e esse comentário sugestivo breves. Mas nenhum deles tinha linguagem. É provável que a gente tenha um outro palavrão escondido ali no meio do Homem-Aranha sem volta pra casa. Peter Parker, boca suja. Ou então, o vilão, né? Então, essa é a diferença. A única diferença na descrição do que é visto pra liberar o PG-13 é a linguagem, palavrão, basicamente, mas o resto fica igual a qualquer outro filme da Marvel Studios, apesar de eles estarem conseguindo empurrar esse limite e colocar coisas mais densas nos filmes, mesmo ele sendo PG-13. Eu acho que é uma tendência pro futuro dos filmes ter essa classificação indicativa cada vez mais flexível, porque há o interesse de amadurecer os filmes de quadrinhos, mas sem perder o público. Então, ao mesmo tempo que Deadpool, que o Esquadrão Suicida fizeram filmes rated R, que foram até bem sucedidos, considerando o momento que eles foram lançados e a classificação indicativa desses filmes, nós temos também uma aproximação entre esses dois, essas duas classificações. A classificação PG-13 vai ficar um pouco, vai ficando um pouco mais pesada e a galera da classificação indicativa vai deixando passar e, ao mesmo tempo, mais filmes rated R vão sendo criados, baseados em material de quadrinho, o que indica um claro amadurecimento desse gênero. O próprio Eternos também tem uma cena de sexo, que é sugerida, mas está lá graficamente, ela não é só alguém fala sobre, a gente vê os personagens na Babilônia fazendo coisas que se faz na Babilônia, e isso também gerou uma controvérsia sobre se esse filme deveria ser PG-13 ou não, se ele seria adequado para adolescente de 13 anos ou não. E decidiu-se que sim, pelo menos nos Estados Unidos, o filme foi classificado como PG-13. Em outros países mais conservadores, na Rússia, nos países do Oriente Médio, não. Já recebeu a classificação mais alta, até alguns deles tiveram que cortar a cena para poder passar. No caso dos Estados Unidos, passou o PG-13 para Eternos. Então, você vê nessa sequência, tanto Venom que forçou um pouco mais, Eternos forçou um pouco mais, até Viva Negra forçou um pouco mais, principalmente no drama. As coisas estão caminhando para filmes mais maduros, mais sérios, mais pesados. E a classificação PG-13 está sendo mantida ali no seu limite, na tensão total. E deve ser uma loucura a negociação para passar esses filmes. Por exemplo, não, tira essa cena aqui, mas deixa essa aqui, tira esse palavrão aqui, bota outro palavrão ali. E a tendência é realmente esses filmes ficarem um pouco mais pesados e a coisa daquela empurrada rumo ao Rated R, mas sem ser Rated R. E é isso que eu queria falar com vocês sobre classificação indicativa de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Eu acho que não surpreendeu ninguém, não mando nem perguntar a sua opinião, mas o que você acha dessa linguagem, sugestões e violência e ação? O que você acha que está esperando para esse filme? Escreve aqui embaixo nos comentários, a gente está de volta em breve com o assunto da cultura pop aqui no Quatro Coisas. Já estão aparecendo vídeos para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.